H11 está começando, é mais uma edição da nossa vitamina de fé. Deus está aqui, Deus está aí. E o desejo dele é nos fortalecer. Seja bem-vinda, bem-vindo. Seja bem-vindo. No H11, série Meu Irmão André, o Contrabandista de Deus, Meu Irmão André. Estamos na série Meu Irmão André e estamos aprendendo juntos. Deus tem prazer em dirigir a nossa vida, assim como Ele estava dirigindo a vida de André, que se dispôs a levar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a países comunistas. No último episódio, nós tomamos conhecimento de um encontro preparado por Deus. André encontra-se com Petrov e foi um encontro majestoso, verdadeiramente desenhado por Deus. Irmão André está na Bulgária e ele diz assim, ó, Petrov e sua esposa viviam naquele pequeno quarto. Ambos tinham mais de 65 anos e as pensões que ambos recebiam do governo davam para pagar o quarto, a comida e, ocasionalmente, para comprar roupas. Nós três passamos os primeiros momentos de joelhos, agradecendo a Deus por nos ter reunido daquela maneira maravilhosa, de forma que não houvera nem um minuto perdido e houvera um mínimo de perigo. Depois conversamos. Ouvir falar, disse eu, que tanto na Bulgária como na Romênia há uma necessidade desesperadora de Bíblias. É verdade? Como resposta, Petrov levou-me até sua escrivaninha. Nela havia uma antiga máquina de escrever, com uma folha de papel em posição e, ao lado da máquina, uma Bíblia aberta em êxodo. Há três semanas eu tive muita sorte, disse Petrov. Consegui encontrar esta Bíblia. Ele mostrou-me um outro volume na pequena mesa de refeições. Sorte também porque consegui comprá-la por um bom preço. A pensão de um mês. A razão pela qual era tão barata era que os livros de Gênesis, Êxodo e Apocalipse haviam sido arrancados e... Mas por que eu interrompi? Quem sabe, respondeu Petrov, talvez para vender ou talvez para fazer cigarros com o papel fino. De qualquer forma, continuou Petrov, eu tive sorte de encontrá-la e de ter o dinheiro para comprá-la. Agora, tudo o que eu preciso fazer é completar as partes que estão faltando, copiando-as da minha Bíblia e eu terei outro livro completo. Acho que estará pronto daqui a quatro semanas. E então, o que é que você vai fazer com a segunda Bíblia? Eu perguntei. Ah, eu vou dá-la de presente, disse Petrov. Para uma pequena igreja, em Plotiv, disse a sua esposa, onde não existe nenhuma Bíblia naquela igreja. Eu fiquei sem saber se havia entendido bem. Nenhuma Bíblia em toda a igreja? Nenhuma Bíblia? Exatamente, disse Petrov. E há muitas igrejas assim neste país. Você encontrará a mesma situação na Romênia e na Rússia. Antigamente, só os padres as possuíam. De modo geral, o povo era analfabeto. E depois do advento do comunismo, tem sido impossível comprar Bíblias. Não é sempre que tem uma sorte como essa, disse Petrov. Uma sensação de entusiasmo cresceu em mim. Eu mal podia esperar para mostrar a Petrov o tesouro que estava esperando por ele dentro do meu carro. Naquela noite, fui de carro ao seu apartamento. Examinei a rua para ter a certeza de que a rua estava vazia. E depois levei para dentro a primeira de muitas, muitas caixas de papelão cheias de Bíblias que eu deveria entregar àquele homem através dos anos. Petrov e sua esposa, com os olhos arregalados, de uma curiosidade indisfarçada, seguiram meus movimentos enquanto eu colocava a caixa sobre a mesa. – Mas o que é isso? – Perguntou Petrov. – O que é isso? – Levantei a tampa da caixa e tirei uma Bíblia. – Coloquei-a nas mãos trêmulas de Petrov e outra nas mãos de sua esposa. – E nessa caixa? – Perguntou Petrov. – Mais! E ainda mais Bíblias lá fora! – Eu falei. Petrov fechou os olhos. Sua boca estava seca. Estava tentando reter a emoção que ele estava sentindo. Mas duas lágrimas rolaram vagarosamente de suas pálpebras fechadas. Aquelas lágrimas caíram sobre o volume da Bíblia que estava em suas mãos. – Petrov e eu empreendemos imediatamente uma extensa viagem através da Bulgária, entregando Bíblias para as igrejas onde sabíamos que a necessidade era maior. – Você sabe a razão oficial que o governo apresenta para suprimir a circulação de Bíblias aqui? – Perguntou-me Petrov, enquanto rodávamos por um campo brilhante de rosas cultivadas para a indústria de perfumes. – Então, você sabe a razão oficial que o governo apresenta para suprimir a circulação de Bíblias aqui? – É porque as Bíblias são impressas na velha ortografia? – O governo diz que elas impedem a cultura. Amarram o povo, a pronúncia e costumes antigos. Por isso proíbem a circulação de Bíblias. – A igreja visível, na Bulgária, continuou ele, havia sido purgada de todos os elementos contrários ao novo regime. – A igreja ortodoxa búlgara, igreja oficial do país, era agora quase que apenas um pequeno ramo do governo. O atual patriarca louvava o regime em todos os seus sermões oficiais. – Seus discursos tinham tanto a ver com a glória da Norodna República Bulgária, quanto com a do reino de Deus. Ou seja, ele somente exaltava a República da Bulgária. – De fato, há duas igrejas aqui agora, contou-me Petrov. – Uma igreja fantoche, que faz eco à voz do Estado. – E uma igreja clandestina. – Você verá uma dessas igrejas clandestinas hoje à noite, André. – Hoje à noite você verá uma dessas igrejas clandestinas. Foi o primeiro culto a que assisti na Bulgária. – Doze pessoas levaram mais de uma hora naquela noite para se reunirem para o culto, pois chegavam a intervalos de forma que em nenhum momento parecia que um grupo de pessoas estava se reunindo. – Era assim, com muito cuidado, para poderem se reunir. – Às sete e meia chegou a nossa vez. – Chegamos a um edifício de apartamento, como por acaso entramos os dois e como por acaso paramos no terceiro andar. – Olhamos ao nosso redor por um momento e depois entramos em um apartamento sem bater. – Não pude deixar de me lembrar dos domingos em Witt, lá na Holanda, quando todo o povo da aldeia empreendia aquela peregrinação para a igreja. – Havia oito pessoas quando chegamos e mais dois chegaram às sete e quarenta e cinco e sete e cinquenta e cinco. – A sala estava na penumbra, só havia uma pequena lâmpada acesa e cobertores haviam sido dependurados na janela para nos esconder de olhos curiosos. – Fiquei pensando se aquela gente era tão pobre que não podia nem comprar cortinas. – Ninguém falou. – Cada pessoa que chegava tomava lugar ao redor da mesa central, curvava a cabeça e orava silenciosamente para que a reunião que ia começar pudesse realizar-se em segurança. – Precisamente às oito horas, Petroff levantou-se e falou com voz baixa e ele mesmo interpretava suas palavras para mim na medida em que ele ia falando. – Nesta noite, temos a bênção de contar com a presença de um irmão da Holanda que está nos visitando. – Cochichou Petroff. – Eu vou pedir a ele que nos traga a mensagem do Senhor. – Petroff assentou-se e eu fiquei esperando pelo hino, mas depois compreendi que estava claro. Cantar? Cantar era impossível naquela igreja clandestina. Eles não poderiam cantar em voz alta e por isso não cantaram. – Falei por uns vinte minutos, depois eu fiz sinal para Petroff. Ele levantou-se de um salto e com ostentação. Ele abriu o pacote que havia trazido e levantou o conteúdo do pacote. Uma Bíblia. Uma Bíblia. – Ouviram-se exclamações que ameaçavam ser, exclamações altas demais, antes que aqueles crentes se dominassem e colocassem a mão na boca. Então os homens se abraçaram ruidosamente e as mulheres se abraçaram também. Depois elas passaram aquele livro, a Bíblia Sagrada, de mão em mão. E cada um abria aquela Bíblia e fechava aquela Bíblia com muito carinho, com muito cuidado. Ah, meu Deus, que coisa mais incrível, não é verdade? O valor da palavra de Deus. Uma perguntinha no final deste episódio aqui. Será que você e eu, será que temos valorizado a palavra de Deus como deveríamos realmente valorizar? Eu conto da minha estante aqui, pelo menos, 40 versões de Bíblias diferentes. Talvez mais ainda. Eu faço a pergunta para mim hoje. Será que eu tenho valorizado a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus? Que temos em tanta abundância neste país? Ou será que mesmo assim, com tanta abundância, as Bíblias ficam empoeiradas e não lemos a palavra como deveríamos ler? Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque temos histórias como esta. Obrigado porque Petroff, naquele dia, se alegrou tanto com aquela pequena congregação, com a Bíblia que o irmão André levou para eles. As Bíblias que seriam distribuídas na Bulgária comunista. Obrigado, Senhor, pela coragem de André. Dá-nos coragem também. Muitas vezes, Senhor, somos tão medrosos. Temos medo sobre o que os outros vão falar, o que os outros vão dizer e deixamos passar oportunidades. Deixamos passar anos, anos passam. E por causa de uma vergonha, de uma timidez, de um medo, perdemos oportunidades tão grandes. Senhor, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, sabedoria, a Tua sabedoria. Meu Deus, nós queremos. Em nome de Jesus. Amém. Olha, gente, é isso mesmo. Que Deus nos ajude, hein? Que a gente possa ter coragem. Coragem para fazer. Coragem para investir. Ah, meu Deus, quanta coisa para a gente fazer. Vamos nos envolver cada vez mais, vamos? Deus abençoe você. Até amanhã. Meu irmão André.